Olha que bacana que tem ali dentro Se não me engano é um restaurante, uma arborgueria Também, olha que legal, aí a frente de uma Kombi Mais carro antigo ali Vou mostrar mais detalhes pra vocês O que é que é que é que é um restaurante? Olha que bacana esse detalhe aqui do paralama Olha que aconchegante galera, olha que legal Bastante coisas antigas, antiguidades, relíquias Pra quem gosta de bike, olha essa bike aqui É uma Hércules Pra quem não sabe, um pouquinho de detalhe aqui de dica Curiosidades, aqui é uma peça Não sei se o nome só, mas Conforme a bicicleta ia sendo andada, pedalada Aqui essa peça ia gerando energia pro farol da bike Aqui ela tá sem o farol, mas provavelmente ela tem o farol Porque tem a peça aqui Olha que delícia galera Olha, bem aconchegante Quem quiser passar um final de semana gostoso No interior de São Paulo Vem pra cá, cidade de Angatuba No interior de São Paulo Fácil localização Ali no fundo tem um campo de futebol Aqui a piscina Um escorregador Ali um escorregador menor pra criança Aqui tem Outra parte gostosa Pra você ficar Olha ali no fundo que bacana Vamos lá, vamos mostrar pra vocês Os telefones Troféus Olha o fax, aparelho fax A molecada de hoje em dia não se conhece aqui Máquina de costurar Olha que legal essa decoração aqui A frente da Kombi Com a caixa As máquinas registradora Ali mais Relíquias Parte automotiva Toca-fitas Rádios Então mostrando um pouco pra vocês Aqui do hotel Hotel Talu Olha aqui Área de café da manhã Almoço Bar Sério? Viu? Eu paguei o seu ali Viu? Ô, você pagou, viu? Não, brincando Nossa, tem alguém que não pagou Ah, tá aí Alguém pagou do Marcoso Porque eu tinha dado 10 reais pra ele Quem pagou a minha? Ele pegou 10 reais Pra bastante gente aqui Tá certo Tá fazendo o cat Brincando Saindo aqui do hotel Talu Ótima recepção A galera Toda saindo Ótima recepção O hotel Talu Ele é 15 3, 2, 5, 5 20, 9, 1 Rá E as cabas lá Que dominando Por isso cada vez Mais aparece mais As ondas Arrancando bonito também As CBRs Top, top, top Oppí Top Então Tudo bem Tem Amém. Não tem idade, né, galera? Na verdade, realmente não tem idade, literalmente. Quando você está com uma moto, em cima de uma moto, ou vê uma moto esportiva, ou outra moto que você gosta, que não seja esportiva, você esquece a idade que você tem e volta a ser criança. É sensacional. É a foto da juventura, na verdade. Mas a gente tem que saber aproveitar, lógico, que é um brinquedo, um brinquedo que envolve custos, que envolve riscos, mesmo andando de boa, com calma, como todo outro esporte, né, eu encaro o motociclismo como esporte. Todo outro esporte tem os riscos. Então a gente tem que respeitar o limite das motos, o limite nosso, físico, o limite das outras pessoas também. Principalmente quando a gente anda na cidade. É por isso que eu falo. Quando tiver oportunidade, você quer melhorar, quer aperfeiçoar a sua pilotagem, e entrar mais nesse mundo esportivo, hoje em dia tem possibilidades de você fazer track day. Que é o quê? Aluguéis aí, que a escola de pilotagem proporciona, de você poder andar num autódromo, né, com toda a segurança, uma equipe de instrutores, e muito mais segurança dá pra vocês, ambulância, no geral. Muito bacana. Que Deus abençoe nosso retorno. Um abraço pra todos aí do Hotel Talu, de Angatuba, né, todos os moradores de Angatuba. Um abraço pra todos aí. Vamos retornar pra nossa cidade. Terminar o dia e começar mais uma semana com a bênção de Deus e energia renovada. Vou pegar um pouquinho de chuva. Um pouquinho de chuva pra limpar a alma. Lembrando que chuva, atenção redobrada, principalmente início de chuva. Se liga na dica aí, galera. Meus vídeos sempre tentam passar alguma dica. Você tá andando, de repente começou a chuva, cuidado, porque o início da chuva é o momento que fica mais liso o asfalto, porque mistura a água com a sujeira. Então forma aí uma camada de sujeira no asfalto, né. Depois que a chuva se iniciou e já tá chovendo por mais um tempo, aí o asfalto acaba sendo até limpo, na verdade, e melhora um pouco aí a segurança na pilotagem. Tá calor, ninguém é de açúcar, vamos que vamos. Agradecendo aí ao Luiz, um salve pro Luiz, sua esposa, quem nos recebeu muito bem lá no Hotel Otávio. Agradecendo aí ao Luiz, sua esposa, ou poderia ser um salve pro Luiz, que não é af CGI... Que isso está sendo valdrido disso? Marcos, phenomena são tão bom! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.